2013 vem com muito mais emoção, curtição, adrenalina e muita moda no peito. Tanapi Rodeio Show 2013, de 3 às 6 de julho. Dia 3, quarta-feira, Cristiano Araújo. Dia 4, quinta-feira, Gustavo Lima. Dia 5, sexta-feira, Eduardo Costa. Dia 6, sábado, Jade e Jadson. Como eu quero, de novo um beijo seu muito gostoso. Do jeito que você faz é carinhoso, por isso eu quero suas mãos em mim. Tanabi Rodeio Show 2013. Shows no camarote e barraca todas as noites. Tudo isso e muito mais, pois estaremos juntos na melhor festa. Vem pra cá. Vem pra cá. Tchau.